Fala pessoal, tudo certo, tudo beleza com vocês, bem-vindos ao canal Viver Games. Hoje estamos aí no jogo Stay of Decay 2, nosso jogo de sobrevivência pós-apocalíptico. Vamos seguir no modo história do jogo, para a gente ter o final dele, porque eu não sei qual é o final, eu não sei como é que funciona. Já estou com a nossa personagem principal aqui, então vamos fazer o que precisa, porque eu preciso falar com quatro deles. Opa, não. Pronto, já foi dois. Terceiro. Não se preocupe, ainda temos vários aniversos lá fora. Tá, beleza. Nossa cidade a gente tem muitos zumbis e temos que lidar com os humanos que querem tomar o que construímos. É verdade, tem mais esse detalhe ainda, hein. Tem alguns humanos que não são nosso a favor aí. Pronto, tá feito. São cumpridas, um novo começo. Eles estão se sentindo menos esperançosas todos os dias. Sim. Esse cara tá me seguindo? Ah, tá. Ainda não acabou. Tá, e aí? Ué! Estabeleça um legado. Hum. Ah, e pluga no troço aí, tio. Aí. Cumpra os objetivos do seu líder e a história da sua comunidade. Ah, é. Eu acho que eu não tenho objetivos assim aqui, né, mas tudo bem. A princípio... A princípio tá feito, só saber não como negar. Tá. É... Vamos aqui... Que eu quero pegar esse ponto de controle pra mim. Deixa eu ver se eu já tenho... Ah, deixa eu ver se eu tenho um negócio suficiente já, né. Tem. Quero pegar esse ponto de controle. Então, não tem um negócio de monstro. Então, não tem um negócio de monstro. Ah, zumbi. Bicho nojento. Guarda a espada aí, tio. Tá aí. Beleza. Cheguei aqui. Ai, zumbi já. Tá. Ai. Toma. Deixa o xarope, tio. Beleza. Cheguei aqui. Vamos pegar esse ponto de controle. Ponto avançado. Que arco. Vamos ver. Estratégia de abrigo. Com a estratégia de abrigo, a Igreja Nova Esperança fornece quatro camas internas adicionais. Também ganhamos um aumento de moral. Tiver baixa, porém, quando o nível meta estiver alto... Hum. Qual a estratégia de santuário? A Igreja Nova Esperança oferece um ponto de encontro seguro e tranquilo onde os sobreviventes podem... Atividades de lazer que aumentam a moral. Tá. Ah, peraí. Eu tenho que gastar 100. Mentira? Tronco atirador. Bah, complicou. Camas adicionais. Esse aqui é dois por um, pelo menos, né? Ah, vou nesse aqui, que é dois por um. Ativar a estratégia. Tá feito. Eu acho que eu vou acabar me arrependendo, mas tudo bem. Tá, tô chegando aqui pra... Pegar o pedido de socorro, então, né? Entropelar esses caras aqui. Tô indo, tia. Tô indo, 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 calma aí. Ai, 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 vou acabar com a velha. Eu espero que nada tenha ouvido isso. Cadê ela? Ué, parece que não tem ninguém aqui. Oi, bicho chato. Ai, caramba. Mas cadê ela? Ah, elimina os zumbis. Então, morre, né? Só mais um, cadê? Tá aqui, pelo lado de fora, em algum lugar. Ah, mentira que tem um homem nessa zumbi em casa. Sobrevivente em Apurta, mas cadê o sobrevivente? Não tem sobrevivente nenhum aqui? Aí, eu me ferrei. Tem uma ameaça em casa. Não. Vamos procurar alguma coisa aqui, ver se tem. É útil, alguma coisa vai ser útil. Cadê? Ah, olha aqui, ó. Porcaria, tá morto. E... Vamos. Pegar só isso aqui. Ah, isso aqui, isso aqui também, porque eu desmancho, né? De forma que eu preciso com isso também. Estratégia de marco ativado. É, agora lascou, né? Porque agora vai gastar um bocado de coisa. Vamos voltar pra casa, porque... Né? Vou receber um ataque em casa. Não é legal. Merda, merda, merda. Ah, só mais que não tenha o Ygg Renaut aqui, né? Aquele zumbi zumboladão. Não, não, não. Ah, ai, ai, vou ter que formar. Não larguei as coisas que eu peguei... Putz, tem 5 segundos... Ah, que maravilha! É, aguenta, aguenta aí, aguenta aí, aguenta aí, aguenta aí, aguenta aí que eu já dou um jeito nisso. Deixa eu construir as bombas de cano. Tá, três bombas de cano. É, ele vai pular, ele vai pular, vai pular, pega ele, pega ele, pega ele! Toma! Aqui não! Não resta para o Wicked, temos outro caminho que vem! Nossa, me acertou ainda por cima. Maravilha! Ainda bem que tá todo mundo armado ali. Ah, não vai não. Bicho nojento. Que, já acabou? Foi fácil assim? Tranquilinho, tranquilinho? Não? Ah, não rolou. Fim de novo. Fecha. Fim de novo. O que é isso? O que é isso? Vamos ganhar essa bala também, né? Eles derrubaram o outro já lá. Caracas... Sai aí. Nossa, tem um minuto ainda pro troço. Como? Vai, pula. Pula que eu vou acabar com vocês rapidinho. Já era. Já era também. Talvez nós devemos ir para outro lugar. Vamos, isso não é o jeito que eu vi antes. Vamos mostrar os uglos como nós estamos convidados em companhia. Vamos lá o outro correndo. Pega! Como é que você está errando os tiros a essa distância? Pega ela fácil. Eu não sei se nós vamos conseguir isso através dessa distância. Tá bom. Mais 200 de influência. Vamos fazer isso aqui. Tá. De boa. Fechou. Posso até devolver essas bobas de cano. É, eu vou ficar com elas. Beleza. É, gurizada. Fiz o que precisava ali na missão principal. Agora preciso estabelecer um legado. Para estabelecer um legado tem que ir cumprindo as missões aqui que tem. Preciso eliminar todas essas infestações de zumbi aqui. Não tem muito o que fazer. E fazer o resto do negócio dos enclaves aí que precisa, né? Aí a gente termina o nosso jogo. Bom. Acabamos com uma infestação de zumbi em casa. Muito bom isso, né? Estava precisando fazer. Ainda não tinha feito isso em vídeo para vocês, né? Estava tomando o azar de sempre ter um ataque sem estar em vídeo. Mas agora fechou todos. Beleza. É isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu e até a próxima.